Olá galera do YouTube, como todos sabem eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger e hoje tem uma novidade para vocês, vou mostrar para vocês como que é a viagem de avião de Vitória para São Paulo eu ia fazer uma filmagem como que é o novo aeroporto de Vitória, mas agora são 10 horas meu embarque é 11h, 10h20, então já vou correr e mostrar para vocês como que é viajar de avião para São Paulo eu vou pela Latam então pessoal, estou tentando filmar meio disfarçadamente eu comprei pela Latam, eu fiz check-in, agora vou só confirmar como que eu faço cadê São Paulo, Guarulhos cadê Latam cadê o meu? não borne nem precisa de 100 né eu comprei a passagem, o que eu faço para me embarcar agora? já fiz o check-in não, só essa pequenininha aqui não, só de mão não precisa de nada, só essa daqui já vale você encosta lá e já já fazendo tudo que irado, brigadão hein só esse aqui dá hein, olha lá hein pessoal, que irado hein, tá vendo? eu fiz check-in pela internet pelo aplicativo da Latam agora é só embarcar com esse daqui irado né achou? achei chefe aqui ó, só a gente tirar teu brinde aqui ó pela Latam ok, vem só entregar aqui ó oi a GoPro tá filmando? tá me filma então aí, beleza rapaziada? eu ganhei esse livro segredo? obrigado cara também, você tá indo pra onde hoje? não é assinatura não né cara? tô indo pra São Paulo São Paulo? é São Paulo na verdade tá participando da campanha nacional de incentivo a leitura ó e todo mundo que tá indo embarcar pelas companhias que tem um visual mais que tá ganhando brinde especial então pessoal, esses lances de revista é meio estranho porque eles pedem cartão de crédito, depois você faz uma assinatura sem você saber e daí quando você vê, já estão cobrando nós vamos embarque cartão de embarque, é ali achei achei eu acho que é ali caraca, tá muito lindo esse aeroporto pessoal pena que eu não vou conseguir filmar pra vocês mas eu prometo que na volta cara, tá tranquilo, ninguém me impediu de filmar dentro do aeroporto passei pelos seguranças, foi tranquilo vou tentar embarcar agora tô deixando a GoPro no pescoço embarque tá bom? é boa viagem obrigado você vê com facilidade eu já passei é tudo pelo... não tem nem de papel mais tá vendo que irado tomara que essa mala minha não fique enroscada, pelo amor de Deus né por favor né caraca a moça tirou o sapato tadinha dela cara, eu tô cheio de câmera aqui atrás o cara fica à venda lá ó tá vendo que irada é é é é é é é é achei que o raio-x ia bugar a GoPro então pessoal tá tranquilo eu sou portão 1 ou portão 2 3 vamos ver São Paulo, Congonhos, Pela Latam portão 2 confirmado ufa 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 as confirmado às 11 horas embarque 10 e 20 que horas são? portão portão cadê? cadê? gate 1 10 e 1 tá cedo ainda man AH a a a a e a a Tchau. Caramba pessoal, achei que eu ia sozinho no avião, tá lotado, olha a fila. Eu vou de Latam, mas tá a TAM ali, ué, 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 ué. É a TAM, não é a Latam. Caramba pessoal, que irado, eu tava bugado aqui pra vir perguntar pro rapaz ali, que eu comprei o voo pela Latam. Mas na verdade eu vou pela ATAM, porque segundo o rapaz do aeroporto, a Latam comprou a TAM, teve uma fusão, e por enquanto a Latam tá usando os aviões com a pintura da TAM, mas futuramente vou pintar todos os aviões e virar Latam. Então a TAM é Latam, ou a Latam é TAM? Cara, é um buguei agora, hein. Caramba. Não, a gente já viu? Nossa, o meu é o outro ainda. Burro. Meu 28, tô do outro lado. Essa aqui acaba aqui né? Não, começa lá atrás, é que tá misturado, sério? Caramba pessoal, verdade, eu tô na maior fila, eu tô do feliz que tava na fila pequena Ah vou sentar, ah vou esperar tu suir não, agora minha vez pessoal, cadê? Eu vou passar pelo... Daí a gente faz ele ensinar a notinha, pra depois ele sair com tudo Olha, eu boto pra copiar a volta, beleza? Aliás, não ajuda Beleza? Beleza irmão, com Deus E aí pessoal, tranquilo, esses aplicativos do celular é uma mão na roda pessoal Você embarca, ó, tranquilamente 28F, como de costume é sua última a embarcar né? 28F, vamos achar o 28F Bom dia, tudo bom? Agora achar o 28F Será que é a janela? Não Nossa, vou lá no final do avião Que beleza Tá lotado, lotado pessoal, achei que ia tá vazio 12F Lá no final, 28F 28F 16 Caraca, será que eu sou o último mesmo? Com todos os outros Caramba, vai, vai ser Ah, pelo menos F é a janela Ou não? É, pelo menos F é a janela Tô vendo aqui É, pelo menos F é a janela Só dá pra fazer umas imagens iradas pessoal 28F Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca, é bem apertado esses avião pessoal 28F, 24 Nossa, eu sou um dos últimos Seis já me achei É toda hora ele é montando Eu preciso ficar bem na cor Vamos colocar a minha amela Isso Ué, ferrou É, então não é o mesmo que você Oi? Então não é o mesmo que você Vai no colo então É pessoal Promete? Pessoal Tem uma cola que o mesmo Coloquei a sua amela Tem a chuva Vem a blusa Aí fecha Fecha no lugar Eles precisam levar a mala Tranquilo Dá pra colocar a sacola nisso Se quiser tentar Se for mais caminhões A chuva estava no colo mesmo, sem problema não Pessoal, então finalmente embarquei Embarquei e não consegui colocar minha mala lá em cima, que é meio brusado aqui, não tem muito lugar, pelo menos o meio tá vazio né, se ninguém marcar aqui no meio, coloca a mala Então agora eu vou mostrar o banheiro pra vocês, aqui é o lixinho, aqui é a torreira, ali é o sabão, se não tiver tem aqui em cima, vou deixar aberto e dá a escarga ali, beleza, obrigadão Isso o pessoal tá aqui no banheiro do avião, pra quem não conhece como que é o banheiro do avião, caramba Não joga cigarro, cigarro, toalha, sabonete, ó, papel, água, roda, aperta, ó, papel higiênico, o vaso, aqui é o papel de assento, tá vendo? Isso é como funciona isso daqui, se você for cargar, você coloca no assento, e você faz necessidade, ó, e aqui é descarga Lembra o que você fala que é de vácuo? Caraca, que irado pessoal, então isso aqui é um banheiro do avião né, tem dois banheiros, ó, a câmera por causa de me ver, ela vai decolar, partiu, pra cá, puxe, show, tá lotado, tá vendo? Agora na hora de eu falar, deixa eu passar aqui de novo, você Aquela mala é sua? É a mesma Não coube lá em cima? É, ela vem em cima e nas caminhas dos outros Ah, melhor né Dá um cartãozinho meu, do meu canal, pra vocês conhecerem depois Então pessoal, tô viajando aqui do lado da Carol, do lado não, tem um assento separado aqui, ó Você vem de BH né, vê se o voo atrasou, cancelou? É, pessoal, vou viajar do lado da Carol, uma hora e meia de viagens, tá cansada né Nossa, vai daí pessoal, bora? Partiu decolar, vai decolar agora hein, eu sou tranquilo pra voo, tem pra voo, mas tem muitas pessoas que morrem de medo Esse avião aqui que eu peguei da TAM, LATAM, LATAM, TAM, que é tudo igual agora Nossa, é bem apertado Eu acho que aqui não tem nem executivo, não tem nada aqui Essa aeronave possui oito saídas de emergência Duas na parte dianteira Quatro na parte central E duas na parte traseira As luzes de emergência indicam as saídas Localizem a saída mais próxima que poderá estar atrás de você Agora sim pessoal, aquecendo as turbinas para decolar, aquele friozinho na barriga, lá vai, lá vai, lá vai Legal né, com um barulhão Muito obrigado então pessoal voltei uma coisa bacana da latã mas eu fiz merda por exemplo tem o avião tem wi-fi correto mas eu tenho que o wi-fi serve somente para o latã play mas pra você baixar o latã play tem que abaixar em solo no wi-fi do aeroporto se baixa o latã play quando você tiver voando você consegue assistir televisão filme música tá vendo aqui ó eu tento fazer o download não vai porque está usando wi-fi da latã do avião para acessar o latã play não acessa facebook instagram nada 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 e única coisa de graça que tem aqui é água gratuita mas se você tiver com fome você pode comprar as coisas no mercado latã aceita cartão de crédito e dinheiro em espécie e tem a revista do mercado instruções de segurança e tem uma revista da vamos lá tanto colher um pouco né tem outra coisa pessoal também tem o saquinho de vômito é você abre aqui ó cometa descer fecha o laque embala seu vômito é irada né também agora começa a turbulência pessoal da quadra vai ter isso agora em são paulo ó vendo turbulência e são paulo são paulo são paulo pronto já estamos em sol agora o freio da amenaza freou freou acabou o freio bacana pessoal chegamos em são paulo são e salvos meio dia e vinte pessoal foi aproximadamente uma hora e vinte de viagem do espírito santo de vitória para são paulo desembarcar fui ótimo atendimento foi mesmo foi gostei então pessoal chegamos agora pegou a via ou o ônibus que leva para o desembarque o show o nosso perigo é sentar pessoal o arnaldo tá pegando 5x depois a gente troca com ele tá aqui ó agora então pessoal embora desembarcamos do ônibus agora chegamos em pongonhas o barulho olha o barulho do trator e vocês estão estranhando porque eu não estou com a camiseta do canal, né porque quando eu coloco a camiseta do canal eu vou filmar em rodoviária vou filmar em aeroporto sempre da BO, sempre, sempre sempre, porque acho que eu preciso da produção e eu preciso da produção e falo, moço, não pode filmar e hoje eu fiz um teste com a camiseta normal do Jeffing Expedições e tranquilo burro cabeçudo, eu passei direto eu estou indo para o embarque burro, burro, burro aqui todo mundo saiu cabeçudo aqui é desembarque, está vendo? abre porta, abre porta eee agora achar a saída tem que ver onde meu irmão está que ele vai vir me buscar vamos ver vamos ver aqui expressão sem bagagem despachada tchau, tchau moço vou sair vou sair vamos ver eu estava desembarcando não pode sim já eu estou numa da saída não tem um monte de carro parado dá parar aqui sim não sim então pessoal meu irmão já chegou está vindo me buscar de moto tranquilo não pode parar aqui só embarcar e desembarcar você não leva multa então agora esperar ele e partiu para casa então é isso pessoal a viagem foi totalmente tranquila de Vitória até São Paulo foi uma hora e dez super rápido né pessoal eu vim com a Latam que é a TAM a TAM é a Latam mas beleza pessoal agora espera meu irmão chegar e partiu espero que tenha gostado da filmagem meu irmão acabou de chegar aqui ó e aí então pessoal partiu? só partiu de moto só partiu Tchau. 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 Tchau.